17 anos, a idade em que boa parte dos brasileiros precisam tomar a decisão sobre qual profissão vão seguir pelo resto da vida e continuar naquela corrida dos ratos, buscando todo mês apenas pagar as contas. E a verdade é que boa parte dos brasileiros nem consegue descobrir qual é a profissão dos sonhos dele. Por mais que isso seja difícil, é por isso que nessa aula eu vou te mostrar 3 sites pra você começar a trabalhar como redator. Se você é uma pessoa que não sabe o que quer fazer ainda, tá em dúvida, mas quer uma renda extra, tá buscando um dinheirinho pra entrar na sua carteira todos os meses, pode ter certeza que isso vai te ajudar. E seja bem-vindo a mais esse vídeo, eu sou Eduardo Santiago, sou freelancer há mais de 3 anos. Bom, nessa aula prática eu vou te mostrar como você pode fazer 200 reais todos os dias apenas como redator e sem saber fazer nada, tá? Mesmo se você não tem experiência alguma, eu vou te mostrar como existe essa possibilidade pra te ajudar e quais são esses 3 sites onde você pode começar do absoluto zero e sem conseguir o seu primeiro trabalho aí. Esse é o meu objetivo, tá? Te ajudar a conseguir o primeiro projeto. E bom, se você ainda não entrou no método Trabalhar em Casa, onde você pode aprender 3 profissões, redator, editor de vídeos e designer gráfico, clica aqui no primeiro link que eu vou te ensinar como você pode fazer isso e se tornar um freelancer aí do zero até um freelancer experiente. Nessa aula você vai aprender tudo, tá? Quais são esses sites, como você pode começar a escrever mesmo sem ter experiência e às vezes até tendo uma grande dificuldade na escrita. Muitos brasileiros têm esse problema, mas pode ficar tranquilo que a escrita não vai depender apenas de você, mas sim vai ter sites aqui que vão te ajudar a fazer isso. Então aqui a gente já tá na minha tela e você tá vendo aqui um dos sites que vai te ajudar a escrever os textos, tá? É o CopyMate. O CopyMate basicamente é um site que escreve por inteligência artificial. Ai Dudu, mas eu vou escrever com inteligência artificial e os clientes não vão aceitar. Calma lá que você já vai entender como essa estratégia funciona, não comece a colocar barulho de carroça na cabeça antes de te explicar como funciona a prática. Então aqui o CopyMate, você consegue escrever tudo totalmente do zero, você vai ter um conteúdo com SEO de qualidade gerado por meio desse site, tá? Mas a gente não vai falar muito mais sobre ele, apenas é um dos sites pra você utilizar se você tiver essa vontade, tá? Onde você não precisa pagar nada, você consegue utilizar esse site totalmente de graça. O segundo site que eu tenho pra te mostrar é o TextBlaze. Esse aqui basicamente é uma extensão do Google, onde você consegue escrever aí por meio dele várias coisas e até mesmo gerar artigos, que é o nosso objetivo nesse momento, né? A gente tá falando aqui sobre redação. E como redator, uma das coisas que você mais vai fazer é artigo pra blog e roteiros pra YouTube. Só que pra artigos pra blog, isso aqui é muito útil, tá? Então usar o TextBlaze pode ser uma oportunidade aí pra você, porque ele é muito simples. E se você tiver qualquer dúvida aí, ah, Dudu, o site tá em inglês, eu não tô entendendo muito bem o que que tá sendo falado aqui. É só você, ó, clicar com o botão direito, vir aqui, ó, em traduzir pro português e pronto. O site já tá em português, é muito simples. Se você tiver pelo celular, toca ali, ó, tem, ó, as três bolinhas, uma em cima da outra. Toca e vai traduzir pro português da mesma forma. O site, ele vai traduzir pra você, tá bom? Então aqui, a gente já tem o segundo site, onde você também pode fazer essa escrita. E aqui, ó, vários usuários, ó, desses sites aprovam o TextBlaze. Terceiro site, onde você vai fazer a escrita, e é o site que a gente vai usar aqui hoje, é o Jasper. Jasper.ai, aqui é onde basicamente você consegue escrever os textos que você tá buscando, certo? Então a gente vai fazer o nosso cadastro aqui, ó, a gente vai começar clicando, ó, Start Free Trial. E agora a gente vai fazer nosso primeiro teste, e a gente vai fazer aqui, né, a nossa inscrição. Então a gente vai continuar aqui com o Google. Se você não quiser continuar com o Google, dá pra você continuar com o seu e-mail. Aí você faz o cadastro certinho, coloca seu e-mail, seu nome, sobrenome, sua senha. Fica tranquilo, ninguém quer roubar os seus dados, tá? O site não quer isso. Eles trabalham de outra maneira. Então depois a gente colocar aqui, né, o nosso endereço de e-mail. A gente tem que colocar o nosso nome e também o nosso último nome ali. Então certo, depois você vai colocar ali pra cadastrar. Beleza, agora, ó, o site tá perguntando algumas coisas aqui pra gente. Então, ó, qual é o nosso papel que a gente quer fazer? Vou colocar marketing. Em que setor a gente atua, né? Vou colocar comércio eletrônico. Qual o tamanho da sua empresa, de 1 a 10 funcionários. Como ficou sabendo do Jasper? Então foi por meio das redes sociais. Coloca aí também redes sociais, né? Afinal de contas, você tá vendo aqui pelo YouTube. Então sim, foi pelas redes sociais, né? Qual é a URL do seu site não precisa adicionar? Que outras ferramentas de IA você já usou? Então se você usou alguma, adicionei. Vamos colocar aqui, por exemplo, ó, chat GPT. Ok? Próximo passo. Então aqui agora ele pergunta mais alguma coisa. Com que frequência você planeja usar o Jasper? Então aqui como a gente vai trabalhar, vai ser um uso diário. Então vamos colocar aqui diário. Como você está planejando usar o Jasper em seu fluxo de trabalho? Então e-mail, anúncios, conteúdo do site. Vamos colocar aqui conteúdo do site. Ok. Enviar. Então aqui ele já vai traçar pra gente o nosso perfil, né? Então aqui, não. A gente quer usar o plano gratuito, né? Então aqui a gente já tá dentro do Jasper, né? E aqui você consegue fazer o teste gratuito por 7 dias, né? Depois disso você não consegue mais usar o site. Então como o nosso objetivo é começar a trabalhar, faz sentido a gente mais pra frente pensar se vai ou não, né, esse site entrar no nosso portfólio ali pra gente começar a trabalhar com ele. Então você vai fazendo o teste aqui, você vai usando ele. Então agora a gente vai clicar aqui, ó, em Create Content. E a gente vai começar um documento aqui, ó, em branco. Ou dá pra gente selecionar também um template aqui. Vamos começar com esse aqui, ó, New Blog Post. Então a gente vai começar aqui, né? Ó, a gente tem que colocar aqui o tom de voz, a gente tem que colocar, né, a intenção da audiência, o nosso idioma. Então que ele vai gerar pra gente, né, um conteúdo em inglês. Porque o site apenas funciona em inglês por enquanto. E o que a gente vai fazer depois? A gente vai pegar esse conteúdo, vai jogar lá no chat EPT, que ele vai dar pra gente o conteúdo já traduzido. Vamos criar aqui um texto, por exemplo, que é pra ganhar dinheiro trabalhando em casa aí como redator. Pouco original, né? Como a gente tem que fazer em inglês, a gente vai lá no Google Tradutor, joga português pra inglês, copia isso aqui, ok. Vamos jogar aqui, tom de voz. Vamos colocar amigável, intenção da audiência. Vamos colocar CMU. E agora a gente vai clicar aqui, ó, em Gerar Conteúdo. O site já gerou pra gente todo o conteúdo aqui, ó. A conclusão. Ele tem aqui, ó, Blog Introdução. Tem o título, como ganhar dinheiro, né, como um escritor sem experiência. E totalmente do zero. Então agora a gente vai pegar esse texto aqui. A gente vai copiar. O que a gente vai fazer? Ctrl C. Vamos dar o Ctrl C aqui. E vamos lá no chat EPT. Então a gente colocou aqui, ó, traduzo para o português o seguinte texto. Pronto. E aqui o chat EPT gerou pra gente um texto muito legal, né? Ele traduziu, aliás, ó. Título do texto. Como ganhar dinheiro como redator de publicidade do zero sem experiência. Você está cansado de trabalhar longas horas e não ganhar dinheiro o suficiente? Ou você deseja transformar suas habilidades de escrita em uma carreira lucrativa? Então beleza, a gente já tem o nosso texto. Só que se você ler esse texto, você vai perceber que ele é muito técnico. Um texto, assim, muito difícil de ler. Por isso você vai pegar esse texto e vai editar ele. Não vai pegar esse texto e postar num blog, por exemplo. Por isso que eu falei pra você que ia faltar a sua parte. Ou seja, você precisa também ter um trabalho. Senão não faz sentido você apenas ganhar dinheiro do nada com um negócio que você nem teve trabalho de construir. Tá, Dudu. Fiz tudo isso aí. Agora já tem o texto pronto. O que eu vou fazer com esse texto? Pessoal, quando você tem textos prontos, você já tem como começar um portfólio, né? Daqui a alguns dias vai sair uma aula onde eu te ensino a criar um portfólio totalmente do zero, seguindo essa fórmula aqui. E com isso, então, você já consegue enviar propostas pra sites como Workana, 99 Freelance. E é o que a gente vai fazer agora. Beleza? Então vamos lá. Hoje, no Brasil, os três melhores sites pra você começar a trabalhar como freelancer são Workana, 99 Freelance e 20 Pila. Então aqui a gente vai procurar por artigo. E o que a gente faz? A gente tem que selecionar hoje os melhores projetos que estão à nossa disposição. Como eu vou saber, Dudu? Eu já ensinei isso aqui várias vezes. Você olha quando o projeto foi publicado, se faz pouco tempo e quantas propostas tem. Ou seja, quanto menos propostas, melhor. Então aqui, por exemplo, o artigo de 5 mil palavras tem 15 propostas. Tá sendo bem concorrido. Publicado há 6 horas. Eu, na minha opinião, não enviarei uma proposta pra esse projeto. Por exemplo, se a gente acha um projeto como esse aqui foi publicado há uma hora e tem duas propostas, faz sentido a gente enviar, né? Mas esse aqui não é um trabalho que a gente está buscando. Esse é outro tipo de trabalho. Então aqui, a gente tem que achar realmente algum trabalho que faz sentido. Ó, escrita criativa pra posts e SEO. Esse aqui é legal. Esse aqui, ó, foi postado agora mesmo e tem zero propostas. Eu tenho certeza, se eu clicar em cima, já vai ter gente enviando propostas, ó. Não tem ainda. Então dá pra gente já enviar uma proposta pra esse projeto, porque ele é algo que faz sentido. Já o outro site aqui, ó, é o 99 Freelance, onde você consegue vários projetos, só que nesse site aqui, você tem uma concorrência muito maior. No Arcana, é bem menor. Só que vai do que você tem vontade também, tá? Não vou falar pra você que um é melhor que o outro, sendo que, na realidade, um pode fazer mais sentido pra você e o outro pode fazer mais sentido pra mim. Já o último site é o 20pila.com.br, onde você consegue aí postar o seu trabalho e ser contratado em pouco tempo, tá? Eu tenho relatos de alunos meus que foram contratados em até dois, três dias. Ou seja, um tempo muito menor do que sites como o Arcana e 99 Freelance. E aqui é muito simples. É só você postar o seu trabalho e esperar as pessoas entrarem em contato com você. Você não vai entrar em contato com ninguém aqui. Então, nessa aula, você conseguiu aprender como é fácil trabalhar como redator e hoje quais são os três melhores sites pra começar dentro dessa área, né? Você entendeu que usando algumas ferramentas de inteligência artificial que eu trouxe aqui nesse vídeo, por exemplo, o TextBlaze, o Jasper, você consegue colocar isso já em prática e montar um texto totalmente do zero. É claro, dependendo da ferramenta, você vai ter que usar ao seu favor também o chat GPT. Mas não é tão difícil quanto as pessoas falam, né? E aí, é só você escolher um dos três sites que eu trouxe aqui ou usar os três sites ao mesmo tempo, o Arcana, 99Freelance e 20pila.com, que você já vai conseguir o seu primeiro projeto. E ó, tá aparecendo aqui dois vídeos que podem te ajudar muito nessa jornada que você tá começando a traçar como freelancer. Escolhe um desses dois vídeos que com certeza eles podem te ajudar muito.